Amami, Thamban, Tharima, Di Deva Hoje é dia 21 de maio de 2025 Com a meditação que o Brana adorou sobre Sheita Muito agradável E cabe ressaltar Toda Guna vai ter uma condição de contorno onde ela vai ser muito agradável E onde ela vai ser muito desagradável, dependendo do que a gente tiver precisão Se eu fizer uma meditação de Sheita Guna dentro de um contexto de Pitta Vai ser agradabilíssimo Porque vai ser assim, tipo, você está num calor infernal Aí você chega naquela cachoeira e toma aquele banho de cachoeira gelado, glorioso e etc O atributo vai continuar sendo de frio Mas, no contexto do Vata Por que existe essa relação do Vata e o gás carbônico? É aceitável a gente dizer que 70% das vezes, 80% das vezes A perturbação de Vata vai ter a ver com frio Isso não exclui os 10, 20% que a gente conversou na sessão passada Mas existe uma correlação importante entre a natureza do gás carbônico E algumas palavras como frio, seco e duro Ok? Ainda que isso possa se manifestar em ambientes quentes de uma forma mais para o seco Eu gostaria de falar para vocês Porque eu acho que a gente já está com um número de sessão suficiente para isso Uma ideia sobre ações que a gente pode chamar de farmacocinéticas de cada uma das gunas Uma das interpretações de leitura das gunas vai ser sobre quais são o efeito da fitoterapia Daquela guna dentro do contexto de fitoterapia Então, por exemplo, a palavra chita Dentro de uma erva vai ter a tendência a significar que diminui a sudação E meio que por consequência acaba aumentando um pouco o efeito de urina A palavra ushna Dentro de um capítulo sobre Dravia gunna vignan Sobre um capítulo sobre a relação do estudo das ervas e dos princípios terapêuticos Vai tender a significar algo de aforético Algo que estimula a transpiração Ok? Essa palavra ushnaishita Ela tem que ser olhada com muito cuidado Porque ela aparece em contextos bem diferentes Quando a palavra ushnaishita vão aparecer dentro de um lugar Do conceito de viria Que não é o conceito de guna Isso vai ter uma perspectiva mais no sentido de acelerar a tireoide Ou desacelerar a tireoide A gente aumentar a taxa de metabolismo basal E diminuir a taxa de metabolismo basal Então uma coisa a gente falar Respectivamente para ushnaviria e chitaviria Uma coisa a gente falar sobre chita Dentro do contexto do vata Entender o que é esse chita para o vata A outra coisa é virar e falar para vocês o que é o chita para o kappa A outra coisa é falar o que é chita para o viria O que é o chita em termos de guna dentro de uma herbologia Então traduzir isso como frio É uma tradução não contextual É uma tradução de uma pessoa que tem uma noção do campo semântico daquela palavra Mas não sabe se apropriar aquilo dentro de um jargão técnico A palavra chita dentro do conceito de odias Já não vai significar a mesma coisa que o chita dentro do conceito de kappa Já não vai mais significar a mesma coisa que chita dentro do conceito de soma E assim vai Da mesma forma como os winnots talvez tenham 49 nomes para neve Tudo é neve numa perspectiva mais abrangente Mas de uma forma mais pormenorizada Uma pessoa que sabe olhar a nuvem Ela vai olhar e vai falar Essa nuvem assim eu vou chamar de x Essa nuvem assada eu vou chamar de y Essa nuvem assim eu vou chamar de z Porque eu sei que aquele tipo de nuvem x Vai ter uma tendência a significar alguma coisa em termos de pressão atmosférica e chuva Nos dias seguintes e assim vai Ok? Para a gente que não está esclarecido dessa relação das nuvens A gente vai falar tudo na nuvem Ok? Mas esse chita do vata Ele é um chita que vai se acumular principalmente nas articulações Vai se acumular principalmente na medula Vai se acumular principalmente nos rins Esses são lugares assim que Essa guna vai ter uma afinidade estrutural muito fácil Potencialmente vai se acumular no pulmão Potencialmente vai se acumular no intestino grosso e etc Mas a guna ruxa seca Tem uma afinidade muito maior de si Relacionar com o intestino grosso Do que essa guna chita Ok? Sim, a pessoa pode ficar comendo comida de geladeira e etc O tempo todo e isso acabar se acumulando no intestino grosso da pessoa também Mas cada órgão ele tem um certo desenho Uma certa caracterização natural Com todas as guna Ok? Uma coisa que eu quero ressaltar da sessão de hoje Que é extremamente importante É a relação da geladeira na nossa vida E do ar-condicionado Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição E manda o nosso Tere Um namo bhagavate Vasudevaya Dhamvantaraya Amrita kalashahastaya Sarvamaya vinashanaya Tere Tchau.